E aí, tudo bem com você? Por acaso você sabe inserir todo o volume de edificações e a topografia de algum lugar específico no Arquicad? É muito comum que enquanto a gente esteja fazendo um projeto de arquitetura, a gente precise de um pedaço do entorno em volta do nosso projeto para colocar num modelo 3D, seja para ter isso nos cortes, nas plantas ou mesmo numa perspectiva. A questão aqui é que nem sempre as pessoas sabem fazer isso da melhor forma. Muitas pessoas acabam que usam uma ferramenta de morf, de laje ou de parede para modelar cada um dos edifícios individualmente. Embora em algumas situações isso até possa ser uma forma válida de você fazer o seu entorno, tem uma forma que eu acredito que é muito mais eficiente e interessante. E é isso que eu vou mostrar para vocês hoje. Mas ó, se você está gostando desse vídeo e você quer aprender mais coisas sobre Arquicad, eu recomendo que você se inscreva aqui no canal para receber uma notificação sempre que a gente postar um conteúdo novo. E, se você está gostando desse vídeo, aperta aqui também no botão de gostei, isso ajuda muito o canal. Mostra para o YouTube que esse vídeo é relevante. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo. Para a gente pegar esse entorno, a gente vai utilizar um site chamado CadMapper. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês. Esse é um site que consegue extrair informações 3D e disponibilizar em diversos tipos de arquivos diferentes. Para utilizar esse site, a gente vai precisar fazer um cadastro, mas não se preocupa que isso é gratuito. Depois que você fizer o seu cadastro, a gente pode usar essa opção aqui, olha, para começar a pegar o nosso arquivo. E a gente já vai entrar aqui numa região em que a gente consegue selecionar, em qualquer lugar do mundo, uma região que a gente quer pegar o 3D. Notem uma coisa, não são todos os locais do mundo que têm informações 3D disponíveis. E a gente consegue ver isso aqui no mapa. Todas essas edificações que estão em cinza, e a gente consegue aqui ver, por exemplo, uma região que a gente não tem nenhuma edificação em cinza, praticamente, versus uma região que a gente tem várias. Isso aqui está dizendo para a gente que aqui a gente tem informação 3D com a altura exata de cada um desses edifícios, enquanto que nessa região aqui, por exemplo, a gente não tem isso. Então é importante você verificar se na sua região vai ter as informações que você precisa. Mas de qualquer forma, eu vou selecionar aqui uma região de São Paulo, para a gente extrair essas informações. Notem uma outra coisa, esse é um site que vende esse tipo de arquivo. Mas se você pegar uma área de até 1 km², você consegue pegar isso gratuitamente. A gente consegue movimentar aqui esse entorno e definir qual que vai ser o contorno que a gente precisa. E vocês vão ver que esse tamanho aqui vai se atualizando. Eu vou deixar aqui uma região quadrada mesmo, e vou tentar pegar algo bem parecido com o que ele permite. Ele vai permitir aqui, eu vou pegar aqui quase tudo. E vocês podem notar que, conforme a gente vai pegando áreas maiores do que 1 km², ele vai dando qual valor em dólares a gente precisa pagar para comprar esse tipo de arquivo. Mas aqui eu vou pegar um arquivo gratuito, que já vai ser mais que suficiente para esse exemplo. Eu vou pegar esse trecho daqui, bem grande já até, mas para a gente ver tudo que esse programa consegue oferecer. A gente pode também selecionar qual tipo de arquivo a gente vai querer utilizar. E a gente vai querer aqui justamente um arquivo de ArchiCAD, para a gente ter uma compatibilização bem legal. A gente pode também pedir para ele incluir, ou não, os arquivos do entorno do volume 3D. Eu logicamente quero essas edificações. E ele dá uma outra opção aqui para a gente, que pode ser interessante dependendo da região que você estiver precisando. Eu posso pedir para ele dar uma altura falsa para as edificações 3Ds, que ele não tem a informação de altura. E eu posso pedir aqui, por exemplo, para ele dar uma altura de 5 metros. Mas aqui no caso eu estou pegando uma região que eu sei que está bem completa, então eu não vou marcar essa opção. Mas isso pode ser até uma coisa interessante em alguns casos. A outra é que eu posso pedir ou não a topografia. Aqui no caso eu vou querer. E eu posso querer também as linhas de contorno. Ele vai permitir apenas linhas de contorno de 4 em 4 metros, no mínimo. Então eu vou deixar aqui de 5 em 5 para a gente ter um número redondo e eu saber exatamente essas linhas com mais facilidade. Ele também vai me dar as ruas. E eu vou pedir aqui só a linha central das ruas. Eu não quero os... posso também pedir as linhas de outline, que a gente chama, que são as linhas do contorno. Mas elas não vão seguir exatamente a espessura real dessas linhas. A gente teria que determinar aqui quantos metros a gente quer para cada tipo de rua. Então a gente tem aqui para grandes avenidas e para ruas menores. Mas eu não vou entrar nisso aqui também. Eu vou deixar aqui simplesmente em linhas centrais. Agora que a gente fez isso, a gente pode apertar nesse botão para criar um arquivo. E ele vai começar a carregar. Tanto aqui em uma vista 3D para a gente já poder ter uma prévia, quanto o arquivo para download. E pronto. Olha só, a gente já tem aqui um 3D que está bem legal e que já está mostrando bastante coisa dessa região. Eu vou fazer o download desse arquivo e eu vou salvar ele no meu computador. Agora que a gente baixou o arquivo, a gente precisa descompactar essa pasta. Então eu vou clicar com o botão direito, vou usar aqui um programa de descompactação e vou extrair uma nova pasta. E aqui a gente vai ter um arquivo de 3DM que a gente consegue facilmente inserir no ArchiCAD. Então a gente pode abrir o ArchiCAD. E eu tenho aqui um arquivo limpo. E eu vou simplesmente arrastar esse arquivo 3DM para cá. E ele vai fazer algumas perguntas para mim, como por exemplo, quantos polígonos eu quero, se eu quero menos polígonos, para deixar essa informação mais leve, mas não tão precisa, ou mais polígonos, que vai deixar esse modelo bem preciso, mas mais pesado. Eu vou deixar aqui bem no meio. Uma outra coisa que a gente pode escolher é quais vegetais a gente pode utilizar. Eu posso pedir para ele criar um vegetal para cada tipo de arquivo e manter um nome novo para eles, ou colocar num vegetal existente. E é isso que eu vou fazer. Eu vou deixar ele no vegetal existente e vou inserir todo esse modelo num vegetal de terreno. Eu também posso pedir para ele importar as superfícies que já vem com esse arquivo, ou botar novas. Eu vou deixar uma superfície uniforme, branca, para tudo que entrar. E eu vou apertar em OK. O ArchiCAD vai carregar e já vai inserir esse modelo aqui para mim. O ArchiCAD me deu essa mensagem falando que ele está inserindo isso aqui em pisos que não estão visíveis nessa planta. Isso não é um problema, eu vou apertar em Continuar. E agora eu vou acessar o 3D para a gente ver como que isso ficou. E olha só que bacana que ficou esse 3D. A gente tem aqui todas as edificações, a gente tem a topografia do terreno e a gente tem as linhas de rua. Vamos passar aqui uma elevação para a gente conseguir ver. Olha, um problema aqui que a gente já viu é que a gente não consegue ver isso na planta. Por quê? Se a gente for olhar isso aqui no 3D, a gente vai ver que isso aqui está bem acima do nível da planta do pavimento térreo. O que eu vou fazer vai ser simplesmente arrastar todo esse modelo para baixo. Pelo 3D mesmo, por qualquer tipo de elevação. Agora que a gente fez isso, a gente pode voltar na planta e ele vai carregar isso aqui tudo para mim. E eu consigo aqui ver não só as topografias, como também algumas edificações. A gente não consegue ver tudo aqui justamente por causa dessa altura de corte. Agora sim, a gente consegue passar uma elevação para ver isso tudo. E olha só que bacana que ficou. Todas as edificações e a topografia aqui nessa elevação. Tem uma única questão aqui nessa metodologia que eu passei para vocês. Eu particularmente não gosto tanto dessa topografia que fica em uma espécie de plano fino, como se fosse um papel que se molda a topografia. Eu gosto mais da própria malha do ArchiCAD. Eu acho que ela tem mais controle, mais precisão na hora de representar. Também dá uma espessura embaixo que eu acho bem legal. A questão aqui é que não tem um jeito muito fácil da gente colocar essa topografia na ferramenta de malha do ArchiCAD. A gente teria que modelar de fato essa topografia do zero, usando a ferramenta de malha. E inserir todas essas linhas aqui de topografia que a gente consegue ver. Mas claro, somente se isso for um empecilho para a sua modelagem ou se você já não tiver a sua topografia modelada. De qualquer forma, esse é um dos métodos que eu considero mais eficientes para colocar o entorno no ArchiCAD. Ele já vai trazer praticamente tudo de forma automática para a gente, facilitando muito trabalho e economizando muito tempo. É particularmente o primeiro método que eu tento usar sempre que eu tenho que colocar um entorno aqui no programa. E eu queria saber se vocês também já conheciam esse método ou se vocês utilizavam algum outro. Comenta aqui embaixo que eu vou adorar ler. Eu espero ter ajudado vocês e até a próxima. Tchau, tchau.